Olá, crianças! Olá, famílias! Como vai? Tudo bem com vocês? Eu espero que bem! Eu sou a professora Milena, do Seio Algodão Doce, Instituto Anjos Solidárias. Estamos aqui, crianças, para mais uma vivência com vocês. E a nossa vivência de hoje será uma historinha muito legal, interessante e diferente. Sabe por quê? Vai ser uma história desenhada. É isso mesmo. Conforme eu for contando a historinha para vocês, vai formando um desenho que vai mostrar o que fala a historinha no final. Quero que vocês prestem bastante atenção, que no final vocês vão descobrir. Eu vou dar uma dica. É um animalzinho que mora, sabe aonde? Lá na fazenda. Ele é muito fofinho, mas ele cheira mal. Então, vocês estão preparados para chamar a nossa historinha? Vamos cantar uma musiquinha? Ela é assim. Toque, 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 quem é pode entrar. É uma história que acaba de chegar. Conte até três para a história começar. Um, dois, três. E aí? Vamos lá? Era uma vez um vovô. Um vovô bem bonito que morava na fazenda. E nessa fazenda, o vovô tinha dois netinhos. Os dois netinhos do vovô faziam muita, muita bagunça na casa da fazenda toda. Então, o vovô, para acalmar os dois netinhos, foi lá contar para eles, crianças, uma história muito, muito enrolada. E conforme ele ia contando, as crianças iam dormindo. Então, os dois netinhos do vovô, eles dormiram. Depois que eles dormiram, o vovô foi lá para a cozinha e ficou pensando naquela bagunça que os dois netinhos faziam na fazenda. O primeiro netinho se chamava, sabe como? Wesley. Então, o nome dele tinha a letra W. O W. E o outro netinho se chamava o Wellington, que é uma letra W também. Aí, o que aconteceu, crianças? O vovô percebeu que ele tinha um animalzinho na fazenda que tinha sumido e ele nunca mais tinha achado. Então, o vovô deixou os dois netinhos deles e foi procurar o porquinho. No outro dia, os netinhos do vovô acordaram e não acharam o vovô em nenhum lugar da fazenda. E os dois netinhos saíram à procura do vovô novamente. Foi lá o Wellington e foi lá o Wellington procurar o vovô. E eles falavam, vovô, nindo, vovô, nindo, aonde você está? E o vovô não aparecia. E os meninos começaram a andar por toda a fazenda. Então, crianças, eles subiram um morro bem grande. E sabe aonde eles chegaram? Chegaram num lago bem grandão, com muita água. E no meio deste lago, sabe o que tinha também, crianças? Tinha duas pedras. É isso mesmo. Tinha uma pedra aqui e tinha outra pedra aqui. Então, um netinho foi por este lado procurar o vovô. E o outro netinho foi por este outro lado procurar o vovô. E ainda eles não encontraram. Então, eles continuaram procurando. Subiram mais um pouco e pararam onde que tinha umas árvores enormes. Eram os pinheiros lá em cima da fazenda. Tinha uma árvore. E eles passaram e procuraram por essa árvore. E não encontraram vovô. Depois, eles passaram por outra árvore. E aí, quando eles passaram na outra árvore, sabe o que eles encontraram, crianças? Eles encontraram uma planta. O Wesley encontrou uma planta bem diferente, que ela era bem grande e tinha um pontinho no meio dela. E o Wellington também encontrou outra planta, que era meio diferente, com um pontinho no meio. E mesmo assim, eles ficaram pensando, aonde será que o vovô foi parar? Quando eles olharam para o lado, sabe quem eles encontraram, crianças? O vovô e o irmão estavam bem...